O bitrem Escânia tombou na subida da PR-280 na comunidade de Nossa Senhora do Carmo, entre Pato Branco e Mariópolis, já pertencendo ao município de Mariópolis. Apenas danos materiais no caminhão, sem vítimas com ferimentos. O motorista estava no local e recusou o atendimento porque estava se sentindo bem. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência e monitorou o trânsito até a retirada do bitrem da pista. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência e monitorou o trânsito.